O maior, o melhor e o mais completo centro automotivo de Sorocaba e região Top Car. Aqui você faz alinhamento, balanceamento, retífica de motores, retífica de câmbio, pintura, funilaria. Muito mais do que você imaginar, você faz aqui na Top Car. Por isso, é o maior e o melhor de toda a região de Sorocaba. E eu quero falar com você de ofertas. Vamos falar de pneus. Pneus aro 13, a partir de R$ 129,90. Pneus aro 14, a partir de R$ 169,90. Pneus aro 15, a partir de R$ 199,90. Agora presta atenção. Pneus aro 16 e aro 17, pelo mesmo valor, a partir de R$ 209,90. Top Car, aqui você tem condição de pagamento facilitada em até 10 vezes sem juros. Em dois endereços em Sorocaba. Fica aqui na Avenida Doutor Armando Panuzzi, número 575. E tem também na Itavuvu, 21, 29, loja nova. Tá esperando o quê? Você pode ligar e agendar o seu horário. 0800-942-7800. Eu falei, Top Car.